Meus irmãos, minhas irmãs, a par do Senhor, que alegria, que satisfação enorme para mim estar aqui mais uma vez na página da nossa igreja, Adsa Brasil Tapiratiba, ou seja, a Assembleia de Deus do Ministério de Santa Mara em Tapiratiba, São Paulo, para mais uma live, para compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a santa e poderosa Palavra de Deus. O Senhor me salvou, me chamou para anunciar a Sua Palavra e este é o meu compromisso aqui toda manhã, às 10 horas e à noite, às 20 e 30, esse é o nosso compromisso, nesses horários, de estar compartilhando com vocês a Palavra de Deus. Amém? E nesta manhã de terça-feira, dia 7 de abril de 2020, Deus tem uma palavra de restauração para o teu coração. Deus tem uma palavra de avivamento para a tua alma. Deus tem uma palavra de cura para as tuas agonias, as tuas aflições. O Senhor tem uma palavra uma palavra de transformação para a tua vida, para todas as áreas da tua vida, seja familiar, profissional, seja qual for a área. Deus vai estar falando nesta manhã novamente ao teu coração. Eu tenho dito e repito, eu não estou aqui para falar de política, de crise, de pandemia, não é? O noticiário aí da mídia só fala nisso e por causa disso muitos estão até sofrendo com tanta notícia triste, com tanta notícia notícia catastrófica. Mas o compromisso, o chamado que Deus tem feito na minha vida é para ir na contramão das notícias tristes. É pregar para você a esperança de Israel. É para mim pregar para você a fonte das águas viva. É para mim pregar para você o Deus do impossível. Amém? É o Deus que faz o deserto se tornar em terra fértil. Aleluia! Este é o meu compromisso de falar desse Deus que tudo pode na tua vida. Amém? E a palavra que o Senhor tem nos dado para esta manhã, para mim compartilhar ao seu coração, da parte do Senhor, está lá em Jeremias, capítulo 18. Amém? Então, se você tem uma Bíblia aí próxima, apanha ela, por favor, abre aí no capítulo 18 e deixe aberta ela aí no livro do profeta Jeremias, porque a gente vai passear hoje no livro do profeta Jeremias, amém? Mas enquanto você vai procurando o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, eu já quero também pedir a sua ajuda, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para a gente juntos anunciar a palavra de Deus. E de que maneira você pode nos ajudar a divulgar a palavra de Deus? Compartilhando esta live, faça isso, compartilhe aí no teu Facebook ou publica ela, pega o link dessa live e publica em algum grupo do qual você é membro, do qual você faz parte aí no Facebook ou marque alguém, tá? Marque alguém aí, alguém da sua família, alguém da sua família, um amigo, um parente, a palavra de hoje, aleluia, Deus vai nos restaurar. Depois da palavra de hoje, a gente vai estar mais avivado do que nunca, eu já posso garantir isso para você, você estava precisando, querendo, desejando um avivamento poderoso em você mesmo, aleluia. Essa palavra de avivamento. Amém? Então vamos lá, vamos ler. Jeremias, capítulo 18. Se você tem a Bíblia aí, por favor, participe da leitura. Vamos juntos se banquetear com esse maná do céu que é a palavra de Deus, que é o único e verdadeiro alimento da nossa alma e do nosso espírito. Não tem nada mais no mundo que possa realmente revigorar, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, além da palavra de Deus. Então, Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler e te peço de novo. Se você puder, fica aí com a tua Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias. Se não puder, escute com atenção que você vai ser abençoado também. Apocalipse 1.3 diz, bem-aventurado aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra desta profecia. Amém? Então, se você puder estar lendo, vai ser bênção. Se você ficar ouvindo atentamente, aí vai ser bênção. E se você guardar essa palavra no teu coração, também será bênção para você. Amém? Então, Jeremias 18 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-o a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei o fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Somente até aqui por enquanto, pessoal. Bom, gente, o profeta Jeremias, ele viveu uns seis séculos antes de Cristo. Ele foi um profeta que exerceu seu ministério na época em que antecedeu o cativeiro babilônico, quando o povo de Deus foi levado cativo para Babilônia. Então ele profetizou, pregou a palavra do Senhor exatamente nesse período da história. E ele foi chamado por Deus desde muito cedo. Por isso que eu te pedi para deixar o livro aberto no livro do profeta Jeremias, porque a gente vai passear agora dentro desse livro. Amém? E eu quero já, para você entender, por que que Jeremias estava abatido, deprimido, no capítulo 18? Por que que ele precisou ouvir Deus falar com ele? Levanta-te, levanta-te. Ele estava prostrado, ele estava abatido, ele estava deprimido, ele estava entrando em depressão. E aí Deus veio a ele e disse a ele, levanta-te. Mas eu vou abordar o contexto desse texto que a gente leu no capítulo 18, Deus dizendo a ele para descer a casa do oleiro, para lá ele poder ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar algo no contexto desse fato aqui, desse capítulo 18, para você entender muito bem o que que Deus está querendo nos falar através dessa palavra em Jeremias 18. Amém? Então, lá no capítulo 1º do livro do profeta Jeremias, nós encontramos a revelação da sua chamada, de quando Deus o chamou para o ministério profético. Jeremias capítulo 1, versículo 4, Jeremias capítulo 1, versículo 4, diz assim, assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Então, veja que Deus o escolheu para o ministério da palavra, quando ele ainda estava no ventre da mãe dele. Eu vou repetir o versículo 5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, ele foi um homem separado por Deus, escolhido por Deus, que Deus o escolheu antes mesmo dele ser concebido, porque a gente está na mente, no coração de Deus, não é só quando a gente foi fecundado, não. Antes da fecundação, Deus já tinha um plano para a minha vida, um plano para a tua vida também. Ele te conhece antes mesmo de você ser gerado. Essa é a verdade. Deus sabe todas as coisas. Não precisou você nascer, ser gerado, para Ele saber quem é você. Não, antes de tudo isso, antes de teu pai e tua mãe planejar, você, você já estava nos planos de Deus. E é o que a gente vê aqui com relação ao profeta Jeremias. Só que essa verdade aqui não se aplica só a Jeremias, se aplica a todos nós também. Pois bem, então Deus santificou ele e deu a ele as nações como profeta. Agora o versículo 6. Então disse eu. Então quando Deus estava lhe chamando para o ministério da palavra, ele tentou apresentar algumas desculpas. E vamos ver agora as desculpas que Jeremias deu para o Senhor. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Então essa foi a desculpa que Jeremias deu para não atender o chamado de Deus. Mas quando Deus chama, irmão, se Ele realmente é o Senhor da nossa vida, se Ele é o soberano Deus, amém? Quem somos nós para dizer não para Deus? Quando Ele chama, Ele sabe quem Ele está chamando. Aleluia! E Ele chama quem Ele quer. De modo que se Ele é o Senhor da nossa vida, as nossas desculpas e nada é a mesma coisa. Porque olha o que o Senhor agora vai dizer a Jeremias depois que Ele apresentou algumas desculpas. Versículo de número 7. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Aleluia! Porque quando a nossa vida pertence a Deus, quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor, a gente não anda mais para onde o nosso nariz aponta, a gente não faz mais nada de nós mesmos. Olha o que Deus está dizendo, olha, você vai aonde eu te mandar. Aleluia! Nós somos servos de Deus, amém, meus irmãos? Quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, dá um amém aí, por favor. Então, você que é servo de Deus, você que é serva de Deus, você só vai aonde Deus te mandar, aonde Deus permitir, aonde Deus quer que você vá. Você não vai mais achar que você pode, sabe, tomar qualquer decisão para ir para qualquer lugar, não. Que servo é esse que faz o que quer? Servo não tem vontade própria, não. Servo só faz o que o seu Senhor quer. Então, Deus disse para ele, olha, não digas, eu sou um menino. Então, para com essas desculpas aí. Você tem dado desculpa para não servir a Deus? Você tem dado desculpa para não fazer a vontade de Deus? Para não cumprir o chamado dele na tua vida? Você tem dado desculpa, olha, para com isso. Deus não aceita desculpa, não. Ou você crê que Deus não pode usar você como ele quer? Ou você acha que a tua desculpa realmente vai dar razão a Deus estar enganado em ter te chamado? Então, Deus se enganou. Se a tua desculpa está certa, então ele errou no planejamento para a tua vida. Pelo amor de Deus. Aleluia. Deus não erra, Deus não falha. Aleluia. E os planos dele são bem melhores do que você possa imaginar. Aleluia. Pois bem, Deus disse, não diga que tu és um menino. Para com isso. Se eu já usei uma jumenta, se eu faço até jumento falar, Então, não vem com essa desculpa. Não digas que tu és um menino. Porque a todos que eu te enviar, irás. Quer dizer, você vai aonde eu te mandar. Você não vai ficar andando por aí que nem um tagarela. Falando qualquer coisa, em qualquer lugar. Não, não é assim que funciona, Jeremias. Eu estou te chamando, eu estou te dando como profetas para as nações. Mas, espera aí. Você vai a nação, ao povo que eu mandar. Não é quem você escolher, não. Não é aonde te pagarem mais, não. Porque tem muito profeta hoje que é assim, né? Que vai aonde a gente está pagando bem. Aonde ninguém paga, não vai. Então, isso aí não é profeta. Isso é um mercenário. Pois bem. E tu... E tudo quanto te mandar, falarás. Então, o homem de Deus, ele não fala qualquer coisa. Ele não fala coisa que ele pensa, que ele acha, sabe? Que ele ouviu. Não, 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 não. O homem de Deus, ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Não. Um pregador da palavra de Deus, ele não tem que estar pregando costumes. Porque aprendeu de homens costumes. Ah, eu aprendi com fulano de tal há 50 anos atrás que é assim, assado. Não. Você tem que pregar o que Deus colocou na tua boca. Para ser pregado. Para ser profetizado. Um pregador da palavra de Deus. Um pregador da palavra de Deus. Ele não tem que estar pregando as suas ideologias políticas. Ele não tem que estar pregando os costumes dos homens. Ele tem que estar pregando aquilo que Deus lhe colocou na boca para ser pregado. É o que o Senhor está dizendo quando chamou para Jeremias. Ai, a desculpa dele é que ele não sabia falar. Mas quem diz que você vai falar o que você quer? Quem diz que você vai falar qualquer coisa, Jeremias? Você não vai... Jeremias, aprende isso. Você só vai falar o que eu colocar na tua boca. É o que está aí no versículo 7. E tudo quanto te mandar, falarás. Então, o que eu não mandar você falar, você não vai falar. Ainda que você pense algo de alguém, acha alguma coisa, tenha a tua opinião própria, Jeremias, mas em meu nome você não fala. Você só fala em meu nome aquilo que eu mandar você falar. Esse é o compromisso de um verdadeiro pregador do Evangelho. Com Deus. Um pregador que tem caráter. Que é sincero. No seu ministério, com Deus e com os homens. Quando ele abre a boca, ele só abre a boca para dizer aquilo que Deus mandou ele dizer. Aleluia. Porque Deus vai falar agora para Jeremias. Sabe por que tem que ser assim, Jeremias? Olha o versículo de número 12 aí mesmo no capítulo 1. E disse-me o Senhor. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, Deus tem compromisso. É com a palavra dele. O que Deus vai cumprir. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não são as minhas opiniões. É a palavra dele. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, aqui, nesse capítulo 1, está a revelação da chamada de Jeremias. E Jeremias obedeceu-os essa chamada. É claro que, inicialmente, ele tentou apresentar alguma desculpa, mas Deus não aceitou. E ele obedeceu. E durante 23 anos, ele madrugou fazendo exatamente o que Deus lhe mandou fazer. Pregar a palavra de Deus para a sua nação e para as demais nações que Deus lhe enviou. E eu quero agora levar você para Jeremias, capítulo 25. Eu estou aqui fazendo um apanhado histórico de Jeremias, para você entender o capítulo 18. Por que Deus disse para ele lá no capítulo 18, conforme a gente já leu, levanta-te e desce a casa do oleiro. Você vai entender porque Deus falou dessa maneira com ele. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Então, Jeremias, capítulo 25, versículo 3, nós vamos encontrar o profeta Jeremias cumprindo o chamado dele durante 23 anos, integralmente. Olha aí, Jeremias 25, 3, diz assim. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor. Então, olha aí, desde aquele dia que Deus lhe chamou, passou-se 23 anos, ele mesmo está declarando aqui que todos os dias veio a ele a palavra do Senhor. Até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor. Então, ele obedeceu rigorosamente o chamado de Deus. Ele ficou durante 23 anos, aleluia, anunciando a palavra do Senhor para a sua geração. madrugando e falando, ou seja, já mal o dia clareou, ou bem o dia clareou, nem clareou ainda, ele já estava saindo para cumprir o seu ministério. Então, ele acordava cedo, muito cedo, e ele fez isso durante 23 anos seguido. Durante 23 anos, trabalhando, pregando, cumprindo a sua missão, fazendo o seu trabalho, amanhecendo todos os dias, e colocando o pé na rua para fazer a vontade de Deus, para cumprir o seu ministério. madrugando e falando, mas vós não escutasteis. Então, olha só, ele cumpriu a missão dele durante 23 anos. Pregou a palavra de Deus conforme Deus lhe mandou pregar. Só que ele não viu resultado nenhum. porque diz aqui a palavra, mas vós não escutasteis. Ou seja, ninguém deu ouvido às profecias, às mensagens de Deus que ele pregou durante 23 anos. Você já passou por uma fase dessa na vida? Que você trabalhou ano após ano, ano após ano, já madrugando para ir colocar a mão no teu serviço, e passou ano, e mais anos, passou anos, passou décadas, e você não viu resultado nenhum. Você já viveu essa experiência na sua vida? Por mais que você tenha se esforçado, se dedicado, fazer tudo direitinho, corretinho, tudo minuciosamente, feito da melhor maneira, e o tempo passou, 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 e parece que você não fez nada. porque você não teve resultado nenhum para o pregador da palavra de Deus. Qual é o resultado que se espera para quem é um pregador do evangelho? Que as almas ou o seu evangelho se convertam. Não é? E Jeremias diz aqui que ninguém escutou, ninguém deu ouvido, e olha que ele realmente pregou a santa e genuína palavra de Deus. Ele não pregou outras coisas, ele só pregou a santa e poderosa palavra de Deus, mas ninguém deu ouvido. E o que acontece, pessoal? Quando a gente olha para trás, depois de tantos anos se dedicando a uma coisa, e a gente vê que parece que tudo foi inútil, parece que tudo não valeu a pena porque você não viu nenhum resultado positivo. o que acontece com a alma humana quando vê que as coisas não dão certo, as coisas não fluem, não acontece como foi sonhado, como foi esperado, como foi desejado. O que acontece dentro de nós? Com Jeremias, sabe o que aconteceu? quando ele olhou que durante 23 anos ninguém mais, ninguém ouviu, não estava aos seus olhos servindo de nada o seu ministério, o seu trabalho, ele quis largar a mão de tudo. ele falou, vamos parar de pregar. E confere comigo essas palavras dele, aí no capítulo 20, quando ele toma essa decisão da qual estou lhe falando, ele ia abandonar o ministério, ele desejou, ele decidiu abandonar o ministério, o trabalho dele, o chamado dele, Jeremias 20, versículo 9, eu vou ler, se você puder, confere aí comigo, então disse eu, não me lembrarei dele, não me lembrarei dele, dele quem? De Deus, ele entrou numa depressão tão profunda, quando ele viu que durante 23 anos e nada foi a mesma coisa para ele, que ele declara que eu não vou nem mais me lembrar de você, Deus, você foi um engano na minha vida, porque pensa você, você começa um projeto, você empreende um negócio, você planeja uma carreira, você estuda, faz curso, sabe, e mete a mão na massa, pra você sonha em ver o teu nome lá na porta do teu escritório, ou da tua clínica, ou do teu lugar de trabalho, você pensa que você vai fazer a diferença na tua profissão, no teu negócio, naquilo que você sonhou, você planeja uma família, e pensa que a sua família vai ser uma benção, e aí, usando o passe, tudo aquilo que você sonhou lá atrás, você não vê nada realizado, nada aconteceu, nada foi como você sonhou, e quando você fez tudo que fez em nome de Deus, como Jeremias, que trabalhou durante 23 anos em nome de Deus, ele estava desiludido aqui, não vou nem me lembrar mais, eu não vou nem me lembrar, olha aí, Jeremias 29, capítulo 20, versículo 9, então disse, eu não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, eu não vou falar mais, eu não vou pregar mais, acabou meu ministério, por quê? porque eu sei que eu vou sair pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, pelas nações afora, pregando, profetizando, e o resultado é que ninguém vai ouvir, e tudo vai continuar do mesmo jeito, então eu vou trabalhar nisso para quê? eu vou perder tempo nisso para quê? se eu não vou ter resultado? e essa é a revolta de muita gente hoje, muita gente, milhões, milhões pessoal, de pessoas hoje vivem nas ruas, desistiram, sabe, de procurar emprego, de trabalhar, ou de ter uma família, de ter uma profissão, de estudar, exatamente por isso, porque se dedicaram alguns anos, a tudo isso, e quando não viram nada acontecer conforme sonhou, aí desistem, desistem da vida, e o número de pessoas que vivem na informalidade, que vivem na mendigança, que vivem como morador de rua, só aumenta, só aumenta, principalmente aqui no Brasil, nas cidades grandes brasileiras, é uma coisa assustadora, de pessoas que estão nesse estágio, aqui nessa fase da vida delas, completamente desiludidas com tudo e com todos, e até com Deus, e até com Deus, e Jeremias tomou essa decisão um dia, eu não vou falar mais, eu não vou nem lembrar que o Senhor existe, que existe um Deus, eu não vou falar, eu não vou trabalhar, eu não vou sair de casa, e até mesmo aqui na cidade que eu moro, que é uma cidade pequena, de pouco mais de 12 mil habitantes, quantos eu tenho ido nas casas orar, porque estão nessa fase da vida, deprimidos, entristecidos, amargurados, desiludidos com a vida, com tudo, quantas casas aqui na cidade eu tenho sido chamado, mulheres jovens, homens, pais de famílias, adolescentes, que já largaram tudo, parece que alguma coisa se tancou dentro dessas pessoas, que não há mais motivação nenhuma para viver, para se relacionar, para estudar, para trabalhar, para empreender, não tem nada, parece que um fluxo foi interrompido na vida dessa gente, um fluxo de motivação e um abatimento gigantesco tomou conta das emoções dessas pessoas, que os dias dela é trancado dentro de casa, não tem prazer em ver o brilho do sol, em contemplar a natureza, o céu azul, as nuvens, as árvores, o verde, os pássaros, as plantas, nada, nada causa fascinação, admiração nessas pessoas, a vida dia após dia cinzenta, tudo ficou cinza, escuro, Jeremias chegou nesse período de abatimento profundo, eu não vou lembrar mais do seu nome, eu não vou falar mais no seu nome, mas aí quando ele tomou essa decisão de não pregar mais, de não cumprir a sua missão, quando ele tomou essa decisão, olha o que aconteceu também dentro dele, aí no versículo 9 ainda de Jeremias 20, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, isso foi como um fogo ardente no meu coração, encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer e não posso mais, isso foi como um fogo, fogo, quando ele disse, eu não vou pregar mais, eu não vou trabalhar mais, eu não vou sair de casa mais, isso foi como um fogo, porque foi como um fogo, porque a palavra de Deus, ele mesmo diz, é como um fogo consumidor, porque aí veio a ele a palavra de Deus, indo então agora para Jeremias 18, por favor, então quando ele tomou a decisão, e ficou prostrado e abatido em casa, a palavra como um fogo veio dentro dele, e a palavra de Deus para ele, nesse momento da história da vida dele, foi exatamente essa que a gente leu no capítulo de 8, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, você entende agora porque Deus disse para ele, levanta-te, quando ele mesmo já tinha desistido de tudo, até dele, da carreira dele, Deus não tinha desistido ainda, esse Deus é tremendo, por isso que eu amo, por isso que eu adoro, por isso que eu sirvo, ele é um Deus tremendo, quando você, eu, quando qualquer um desiste de tudo, até de si mesmo, ele ainda não desistiu, ele não desiste nunca, então ele vai e a palavra dele vem como um fogo consumidor nos sócios, no coração de Jeremias dizendo, levanta-te Jeremias, levanta-te, sai desse abatimento, vai andar pelas ruas, vai caminhar Jeremias, e aproveita Jeremias, desce lá na casa do oleiro, porque lá você vai ouvir mais ainda as minhas palavras, e graças a Deus, irmãos e irmãs, que ele obedeceu, se você quer sair do abatimento, da depressão, você tem que ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque ele sabe muito bem como te tirar dessa, se você não quer ficar sofrendo, ao ponto de dizer, eu não suporto mais, então ouça a palavra de Deus em nome de Jesus, e obedeça a palavra como Jeremias começou a fazer aqui, no capítulo 18, aleluia, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e desci a casa do oleiro, então ele obedeceu, mesmo sofrendo, mesmo abatido, mesmo não suportando mais, ter que trabalhar, porque não conseguia mais ficar vendo que o seu trabalho não dava em nada, com tudo isso, ele obedeceu a palavra, e meu irmão e minha irmã, quando a gente desiste de nós mesmo, mas se ainda em nós houver uma atitude de pelo menos obedecer a voz do Senhor, saiba de uma coisa, esse sofrimento vai acabar, essa depressão vai sumir, por isso que eu disse que a palavra de hoje é a palavra de restauração, é a palavra de avivamento, é a palavra de renovação, é a palavra de mudança, de transformação de vida, porque a vida que Deus tem para mim, para você, não é uma vida de prostração, de desilusão, de sofrimento sem fim, não, aleluia, o projeto de Deus para mim, para você, é uma vida de paz, é uma vida de prosperidade, é uma vida de triunfo, de vitória, aleluia, ele desceu a casa do oleiro, significa que ele obedeceu, se você quer transformação em alguma área da tua vida ou dentro de você mesmo, você quer algumas mudanças, ouça e obedeça, desce a casa do oleiro, para que você possa ouvir mais ainda o que Deus tem para te falar, e ele desceu, ele desceu, e lá ele viu que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, quebrou-se, ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo a sua obra, fazendo um vaso, mas talvez em um dos últimos toques do oleiro, o vaso quebrou-se, se despedaçou, todo aquele seu trabalho virou caco, virou porco, mas o que que acontece, qual é a especialidade do oleiro? Trabalhar com barro, trabalhar com barro, esse é o seu trabalho, então não importa que o vaso quebrou e não está servindo para mais nada, porque o oleiro sabe trabalhar com barro, o oleiro sabe pegar aqueles cacos e amolecer aquele barro novamente que tinha feito vaso e se quebrou e fazer daqueles cacos, daqueles pedaços de vaso quebrado, ele sabe fazer outro vaso, porque é exatamente o que o profeta Jeremias vê lá na casa do oleiro como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer aleluia o oleiro pegou o vaso quebrado e fez do vaso quebrado aleluia outro vaso com o mesmo material com o mesmo barro ele fez um outro vaso e com certeza melhor do que o primeiro porque porque o segundo não quebrou a segunda tentativa deu certo aleluia aleluia você está entendendo o mistério da palavra de Deus para você nesta manhã o oleiro não desiste da sua obra o oleiro não desiste daquilo que ele sabe fazer que é transformar cargos pedaços de vaso quebrado em um novo vaso e quando Jeremias viu isso lá na casa do oleiro então veio a mim a palavra do Senhor dizendo então veio novamente a palavra de Deus para ele Deus começou a falar com ele depois que ele viu tudo isso lá na casa do oleiro não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro oh meu Deus não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Jeremias você está abatido você está deprimido você desistiu Jeremias porque ninguém te ouviu porque esse povo todo se estragou e por mais que você pregue ele não te escuta e não melhora e continua vivendo com as suas vidas estragadas pelo pecado Jeremias Jeremias assim como você acabou de ver o oleiro restaurando o vaso quebrado Jeremias você acha que eu não posso fazer de vós de você da tua geração de quem quiser que é obra minha aleluia como fez este oleiro Jeremias você acha que eu não posso consertar o que está estragado melhorar o que se arruinou hein meu irmão hein minha irmã você acha que Deus não tem poder para isso você que também já desistiu de muita coisa porque ficou tão desiludido na vida você acha que Deus não pode mudar essa situação você acha que Deus não pode mudar o quadro da tua história da tua vida você acha que a depressão a tristeza a desilusão é a melhor coisa para você continuar vivendo não não é não é porque se fosse Deus deixaria Jeremias lá deprimido na casa dele prostrado para o resto da vida não Jeremias não você ainda não entendeu Jeremias 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 você pode pregar ninguém te ouvir mas Jeremias a hora que eu quiser eu posso mudar tudo isso Jeremias você tem que crer nisso que vai chegar a hora que com o oleiro pegou lá o caco do vaso quebrado e restaurou a sua obra ele fez um novo vaso Jeremias creia que quando eu colocar a mão na massa também tudo vai mudar tudo vai voltar ao seu lugar tudo vai vai se tornar útil na minha mão aleluia por isso levanta Jeremias sai dessa depressão sai desse abatimento receba essa palavra no teu coração também meu irmão minha irmã não deixe esse sofrimento dominar a tua vida mas ouça a palavra de Deus ouça o que o Senhor diz aleluia não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel diz o Senhor não é o homem que está falando contigo não é o pastor não é o padre não é um político não é o médico não é o advogado é o Senhor o Deus dos deuses o Senhor dos senhores a esperança de Israel a fonte das águas vivas o Senhor dos exércitos aleluia o El Shaddai o Deus todo poderoso é ele que fala contigo agora aleluia eis que como barro na mão do liro assim sois vós na minha mão aleluia eu faço o que eu quero a hora que eu quero eu restauro aleluia eu dou uma nova forma um novo sentido aleluia eu tenho poder ir pra restaurar você Jeremia pra restaurar tua geração inteira as nações inteiras Jeremia isso é bobagem você ficar prostrado Jeremia porque eu posso todas as coisas aleluia eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó casa de israel assim sois vós na minha mão ó casa de israel meu irmão e minha irmã ouça a palavra de deus obedeça a palavra de deus o barro jamais pode dizer pro oleiro porque tu me fazes assim o barro não tem esse poder o barro apenas tem que deixar a mão do oleiro moldar a sua vida o barro só tem que deixar a mão do oleiro transformá-lo naquilo que ele quer e nesta manhã a vontade de deus é fazer de você meu irmão e minha irmã um vaso de honra um vaso para a glória do nome do nome dele então não pense que deus desistiu que tudo acabou que nada tem mais jeito pelo amor de deus não pense assim pense que como barro na mão do oleiro assim é você na mão do teu deus ele pode fazer tudo por isso que o salmista diz lá no salmo 37 versículo 5 entrega o teu caminho ao senhor confia nele e tudo ele fará por isso que o senhor jesus diz lá em mateus 6 buscai o reino de deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas então ouça esta palavra e obedeça a palavra de deus amém irmão amém irmã que deus continue falando ao teu coração que você viva dia a dia com teu coração aberto para a palavra de deus e que deus venha estar te abençoando dessa maneira dia a dia meu irmão minha irmã a gente vai orar amém e depois nós vamos estar encerrando e eu peço que você continue aí vamos participar junto da oração da fé vou estar orando aqui pela irmã irmã pela Giovana que hoje é o aniversário da Giovana parabéns Giovana aleluia que você seja um vaso nas mãos do olheiro que a tua vida esteja sempre nas mãos do senhor esse é o desejo do meu coração como pastor também como pai amém é o que eu te desejo de todo meu coração para que deus possa estar sempre te avivando te renovando para a vida e você seja um vaso de bênção para a sua família para os seus amigos para a tua geração em nome de jesus então vamos estar orando agradecendo a deus por mais honra de vida que o senhor tem dado a Giovana vamos orar pelo Eliade pelo Valdomiro pela Nilza pela Luisa pela Mara Michelle e todas as famílias amém aleluia vamos repreender mais uma vez minha irmã Genaí essa dor no braço aleluia já está melhor hoje mas vai ficar curada totalmente não tenha dúvida disso oração para o meu irmão amigo Luzcarlo André para a sua casa Fabiana Martins está orando a teu favor Fabiana sua família seus amigos Mariana pelas suas netinhas especialmente para a Mariana amém para a Giovana já falei hoje é o aniversário dela então vamos orar pessoal amém oremos querido Deus querido Pai quero te dar graça por esta palavra cremos cremos realmente Senhor que tu és o oleiro da nossa vida cremos Senhor que tu tens o poder de restaurar de avivar de transformar a nossa vida creio que quando a nossa vida está realmente em tuas mãos Senhor aleluia aleluia Pai tu podes fazer com que todo sofrimento não tenha vez na nossa vida por isso te louvamos ó Pai aleluia por tudo que tem feito por todas as curas Senhor te louvo por nos sarar de toda doença de toda enfermidade no corpo na alma no espírito Pai bendito e amado aleluia que o Senhor venha restaurar Senhor também ó Deus a todo teu povo a todos que ouvem Senhor esta mensagem que o Senhor esteja restaurando no dia de hoje para a glória do teu nome meu Deus abençoe a irmã a Nilza a Luís o Valdomiro o Liade a Mara a Michele todas essas famílias Senhor representadas por essas almas queridas meu Deus que a tua bênção seja sobre todas essas vidas Pai em nome de Jesus venha abençoar a Giovana que hoje completa mais um ano de vida Senhor eu quero te dar graça por Senhor ter dado mais um ano de existência a Giovana aqui na terra e que ela venha continuar vivendo Senhor na tua presença andando no temor do teu nome Senhor e que a vida dela esteja sempre nas tuas mãos Senhor eu te peço em nome de Jesus Senhor Aleluia dê saúde perfeita minha sogra que toda dor desapareça Pai do seu braço em nome de Jesus abençoe meu irmão buscar André a sua casa Senhor venha abençoar toda a família do Luís em nome de Jesus a Fabiana Senhor é sua família também Senhor esteja abençoando no dia de hoje venha Deus abençoar abundantemente os seus amigos Pai abençoe a Mariana Pai em nome de Jesus as suas netinhas principalmente a Mariana toma Senhor essa criança nos teus braços Senhor Aleluia que ela seja também um vaso nas tuas mãos Senhor moldado e aperfeiçoado por ti Senhor que a Mariana Pai venha 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 sempre sendo cuidada por ti e toda a família da Mariana Estevam Pai em nome de Jesus abençoa também Senhor a mim meu ministério minha esposa minha companheira Senhor que sempre estar aqui me ajudando a cumprir Senhor o teu chamado abençoa nossos filhos meu Deus abençoa minha netinha também Alice de saúde perfeita Alice Senhor abençoe a tua igreja Adsa Brasil Tapirativa oh Pai Santo todos os obreiros membros novos convertidos a todo o teu povo Senhor nesse período de quarentena esteja guardando em nome de Jesus que nenhum deles venha se esfriar na fé mas que todos sejam renovados Senhor em nome do Senhor Jesus que todos permaneçam firmes e constantes e abundantes na tua obra meu Deus em nome de Jesus abençoe o Brasil Senhor abençoe a nossa pátria livra o Brasil dessa praga do coronavírus Pai nós te pedimos Senhor e nós cremos já na vitória porque Senhor tu és aquele que faz tudo muito mais além e abundantemente tudo além daquilo que pedimos ou pensamos Senhor Aleluia Pai em nome de Jesus já sim eu oro e assim eu agradeço por tudo amém amém pessoal obrigado a todos por estarem aí participando amém enchendo meu coração de alegria por ver aí o rostinho de cada um de vocês que Deus abençoe a todos que vocês tenham um dia abençoado que vocês vivam como barro na mão doleiro amém aleluia que vocês vivam como um vaso novo um vaso de Deus em nome de Jesus recebam a bênção que a graça do Cordeiro de Deus que o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco amém e lembrando hoje às oito e meia da noite nós vamos estar fazendo mais uma live e quero contar com todos de vocês amém bom dia pessoal